Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui o que são números decimais. E a ideia de decimal é quando aparece a utilização da vírgula, ou seja, o número é facilmente identificado ser decimal, pois na sua composição numérica aparece a vírgula, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse número, 1.234,567. E aí é importante que você identifique nesse número e em qualquer outro número decimal as suas ordens, as ordens dos algarismos. Como assim? Comecemos aqui pela parte inteira. Lembrando que, em relação à vírgula, o que fica à esquerda dela é considerada como sendo a parte inteira. Em relação à vírgula, o que fica à direita dela é considerada a parte decimal. Bacana? Então nós temos aqui, olha só, esse número 4, que é o primeiro algarismo à direita na parte inteira, é em relação à ordem das unidades. Depois, esse número 3 é em relação à ordem das dezenas. Nós temos também o número 2, que representa a ordem das centenas e o número 1, que representa a unidade de milhar, tá certo? Agora, olha só, por que que eu chamo de dezena? Porque esse 3 representa 30, já que, se eu considerar somente esses dois algarismos, aliás, reparem que eles formam o número 34. Então é como se fosse 30 mais 4, onde o 3 equivale a 3 dezenas, tá certo? E o 4 são as 4 unidades. É importante você identificar isso aí, pois nós veremos daqui a pouco que essa ordem, ela será muito importante quando a gente for analisar a comparação entre números decimais. Perfeito? Outra coisa importante que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, essa vírgula, não necessariamente, ela só aparecerá, aliás, essa vírgula, ela só aparecerá em números decimais. Mas, por exemplo assim, eu tenho aqui o número 5, por exemplo, tá bom? Se eu tiver 5,0 ou 5,00, por exemplo. Aí eu te pergunto, vem cá, desses 3 valores, qual deles é o maior? E eu te digo, nenhum. Por quê? Porque 0 após a vírgula, ele não tem utilidade nenhuma. Portanto, esses 3 valores, todos eles, né? Esses 3 números, aliás, todos eles possuem o mesmo valor. Portanto, se eu esquecer esses zeros, não faz diferença nenhuma nesse número. E repare então que todos eles são iguais a 5, tá certo? Então, o número inteiro, ele pode sim possuir vírgula, só que esse número natural, ou inteiro, na verdade, quando ele for, quando ele possuir uma vírgula, após essa vírgula, eu só tenho algarismos iguais a zero. Por isso que o número natural, ele descarta essa vírgula, porque tendo após ela apenas algarismos iguais a zero, não há necessidade de escrevê-los. Perfeito? Ok. Agora, na parte decimal, ou seja, o valor que eu tenho após a vírgula, a ordem desses números, ela vai aumentando da esquerda para a direita. Repare que a ordem dos números naturais, ou da parte inteira, em relação à vírgula, ela vai aumentando da direita para a esquerda, tá? Aqui dos decimais é o contrário, é da esquerda para a sua direita. Então, esse 5, que é o primeiro algarismo logo após a vírgula, equivale aos décimos. Esse 6, que é o segundo algarismo após a vírgula, equivale aos centésimos. Assim como o 7 equivale aos milésimos. É lógico, pessoal, que eu tenho muito mais ordens, tanto na parte inteira, quanto na parte decimal. Mas vamos, por enquanto, ficar nesses elementos aqui, pois já é o suficiente para que a gente entenda o que são números decimais. Legal? Então, além de saber e identificar o que são números naturais, é muito importante que você saiba compará-los. E a comparação, eu tenho três maneiras. Eu posso dizer que o número decimal é igual ao outro, utilizando esse simbolozinho da igualdade. Eu posso dizer que o número decimal é maior que o outro, utilizando esse sinal aqui de desigualdade, certo? Onde essa abertura, a abertura, no caso, ela sempre se direciona para o maior dos números. Como assim? Vejamos aqui um outro exemplo. Supondo que eu tenho aqui, eu quero comparar 7 e 9. Só um exemplo, certo? 7 e 9, mas professor, não são números decimais. Não tem problema, porque a comparação a gente pode fazer entre qualquer tipo de número, tá? Eu só quero te mostrar aqui a utilização dessas duas desigualdades. Então, vejamos. Eu tenho aqui o número 7 e tenho aqui o número 9. Qual deles é o maior? Obviamente, 9 é maior que 7. Sendo 9 maior que 7, portanto, então, eu vou colocar a abertura em direção ao 9, tá? Então, reparem que sempre a abertura da desigualdade, ela ficará em direção, aliás, ao maior dos números, tá bom? Então, essa ideia a gente também vai utilizar em relação aos números decimais. Portanto, quando a abertura está aqui à esquerda, a desigualdade significa é maior que. Quando a abertura está para a sua direita, significa que essa desigualdade recebe o nome de é menor que. Agora, por que isso? Porque quando a gente vai ler a comparação entre números, nós sempre lemos essa comparação do valor da esquerda para o valor da direita. Até porque, pessoal, veja aqui comigo. Em comparação ao 7 e o 9, eu posso ler essa expressãozinha aqui, certo? Eu posso ler essa afirmação de duas maneiras diferentes. Quais são elas? Eu posso dizer que o 9 é maior que o 7, ou eu posso ler, eu posso dizer que o 7 é menor do que 9, tá? Então, reparem que nós temos esse tipo de leitura de duas maneiras diferentes, ok? Mas, a mais comum é você ler da esquerda para a direita. Automaticamente, então, aqui eu poderia dizer que 7 é menor do que 9. Repara que a desigualdade, ó, é menor que. Então, 7 é menor que 9, perfeito? Vamos agora verificar como é que a gente realiza a comparação entre números decimais. Nós temos que analisar duas coisas. A primeira delas é comparar as partes inteiras. Ou seja, eu tenho que verificar os valores numéricos que vêm antes da vírgula, ou então, as que estão localizadas à esquerda dessa vírgula. Legal? Aqui nesse caso, olha só, a parte inteira desse primeiro número, 11,56, é 11. Do 9,38, a parte inteira é o 9. Bem, se a parte inteira aqui é 11 e aqui é 9, pelo fato de 11 ser maior que 9, automaticamente, 11,56 é maior que 9,38. E aí, nesse caso, pessoal, não nos interessa saber quem é a parte decimal. Até porque a comparação já foi feita entre a parte inteira. Legal? Agora, vamos supor que as partes inteiras são iguais. O que acontece? Se as partes inteiras são iguais, nesse exemplo aqui, 14 vírgula, 14 vírgula. Aí você tem que analisar algarismo a algarismo após a vírgula. Ou seja, eu tenho que analisar cada algarismo, cada ordem de algarismo após a vírgula. A gente começa... Opa, me perdi. A gente começa aqui sempre pelos décimos. Reparem que os décimos é a ordem que está logo após a vírgula. Então, ó, 14 vírgula, 14 vírgula. Opa, a parte inteira é igual. Bacana. Vamos comparar agora a parte decimal. Logo após a vírgula, nesse primeiro número, eu tenho 6. Logo após a vírgula, nesse primeiro número, eu tenho o 8. Pelo fato de o 8 ser maior do que 6, então, esse número da direita é maior que o da esquerda. Mas, a leitura, não se esqueçam, se dará dessa maneira. Automaticamente, 14 vírgula 64 é menor do que 14 vírgula 83. Legal? Agora nós temos também uma outra situação que é... Vamos supor que, de repente, a parte inteira e os décimos são iguais. Ou seja, tanto a parte inteira quanto o primeiro algarismo que aparece após a vírgula, todos são iguais. Sendo eles iguais, então, a gente faz a comparação com a próxima ordem decimal. Onde a próxima ordem decimal após os décimos, nós temos os centésimos. Então, aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho 23,56 e eu tenho 23,53. Opa! 23,5 e 23,5. Essa parte que está escrita em alaranjado, repare que são iguais. Então, vou comparar agora os centésimos. Aqui eu tenho o 6, pintado de vermelho, e aqui eu tenho o 3, também pintado de vermelho. E está pintado dessa cor para que você repare que eu estou comparando agora esses dois números. Perfeito? O que acontece, então? Pelo fato de 6 ser maior que 3, eu vou utilizar, então, esta definição, tá? Esta desigualdade. Automaticamente, 23,56 é maior que 23,53. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós aprendemos o que são números decimais, como reconhecer esses números utilizando, aliás, com a utilização da vírgula, lembrando que, rapidamente, tá? Esse pontinho aqui é só o ponto de separação de uma classe, ou do milhar. Como assim? As classes, elas sempre pegam de 3 em 3 ordens. Portanto, unidade, dezena e setena, forma uma classe. Separa-se com o ponto, segue para outra classe com 3 outros algarismos. Aqui só tem um, mas não há problema nenhum, tá bom? E, além de reconhecer esses números decimais, nós trabalhamos também os três símbolos de comparação entre eles, que são o igual é igual a, é maior que, é menor que. Te mostrei também como é que a gente pode fazer para comparar dois números decimais quaisquer. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau! Legenda por Sônia Ruberti